Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira bicho tá pegando no mercado se você é fraco não tem estômago para toda essa volatilidade você pegou o mercado mais difícil que eu já operei na minha vida em oito anos aí que eu tô no mercado nunca vi nada igual a isso que tá acontecendo cara que não tá preparado para esse mercado de criptomoedas deve recolher sua sacola botar sua viola nas costas e embora tá muito difícil mas muito difícil a gente tem um btc nesse momento a cinquenta e nove mil seiscentos e 60 dólares é terem caindo mercado caindo tava todo mundo na expectativa dele testar os setenta mil dólares inclusive eu aqui que vos falo e o mercado acabou voltando na cara da galera a gente tem muita dificuldade de alta a gente vai bater esse papo sobre tudo isso aqui eu sou Romário criptomoedas se você gosta do meu conteúdo aproveita deixa o like torne-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda meme coin meme coin meme coin meme coin a dogs meme coin voltou a subir e a dogs com a queda do mercado que coisa louca coco genes index e outras coisas voltando a subir eu vou até dar uma olhada nessa meme coin da dogs para ver como é que tá mas a tendência era de queda tá você tem o mercado todo em queda aqui no coin market cap nas últimas 24 horas a dog subindo 29% tá diferente do mercado ela tá subindo popcat ou também me conheço subindo o resto do mercado aí tá em meio da queda não tem muita alta para se falar índice de meio de ganância neutro tá pessoal isso mesmo que vocês ouviram neutro enquanto o Bitcoin a pronta mais uma passou a madrugada toda subindo agora tá voltando aí a cair tá aí passou a madrugada toda caindo agora tá voltando a subir ao contrário perdão a gente tem um mercado extremamente difícil de se operar eu falei ontem com vocês nada tá dando certo nada acontece como deveria acontecer a gente tem aí os indicadores que estavam em tendência de alta macd cruzando para baixo tocar esquecer virando para baixo com vortex cruzando para baixo no gráfico diário que tava indo rumo aos por 70 mil dólares que mercado maluco para quem achou que o mercado ia lá no 70 mil dólares agora o mercado tá na iminência de vim aqui no 50 eu também falei sobre essas possibilidades aqui no meu canal esse teste dos 50 mil dólares o mercado tá trabalhando na dificuldade máxima tá este canal aqui tá muito difícil de ver se operar o Bitcoin perdeu a sua tendência de alta que vinha puxando aqui ó cruzou para baixo agora vamos ver como é que ele vai se comportar aqui a gente tem um suporte no 57 mil nós temos aí um suporte aqui nesses fundos e o preço tá brigando nessa região se voltar a subir a partir de agora e rompeu 65 aí sim a a gente vai no 70 mil se o dia de hoje foi um trap acabar aí positivo e amanhã romper para baixo continuidade de queda e o mercado tá aí destruindo ou a paciência dos investidores o semanal que era o semanal que tinha ganhou tudo para ver aqui no 70 mil dólares voltou a cair devolveu tudo que subiu a semana passada inteirinha vai entender aí o que acontece com o mercado de criptomoedas e por enquanto a gente continua dentro dentro desse canal de baixa tá rumo aos fundos do canal agora é só o que eu faria nesse momento só olharia o mercado que mercado difícil nunca vi isso na minha vida normalmente o mercado ele faz um fractal e volta a subir ou ele faz um fractal e volta a cair aqui ele embolou todas as semanas ó ele tá aqui nesse final desde março andando lateral a verdade é essa que tá dando lateral desde março ano lateral caindo tá se tudo der certo agora um corte da taxa de juros o preço deveria estar subindo e a precificação deveria ser de alta até a corte da taxa de juros quem sabe que sobe no boato e cai no fato parece que o mercado aí tá bastante traiçoeiro muito cuidado eu sou Romário criptomoedas se você gosta do meu conteúdo aproveita deixa o like torne-se inscrito aqui do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda aquele abraço para vocês até a próxima e fui